Sou o Di Castro do Sangue da Cidade e hoje eu vou explicar pra vocês o que vocês precisam saber sobre os arquivos de áudio digitais como Wave, AIF, MP3 e muitos outros Pra começar a entender o que são os arquivos de áudio digital nós precisamos saber que existe o arquivo de áudio compactado e o arquivo de áudio sem compactação o arquivo de áudio sem compactação ou seja, raw, cru ele não tem nenhum tipo de compactação portanto, a qualidade dele é a máxima qualidade que você pode obter o primeiro arquivo de áudio digital que surge é o PCM que foi criado em 1937 pra ser usado em telefonia mas foi esse projeto esse arquivo de áudio que proporcionou a criação do CD imediatamente a Microsoft criou seu próprio arquivo de áudio sem compactação que é o Wave ou .wav e a Apple criou o seu próprio arquivo de áudio sem compactação que é o AIFF ou AIF como a gente costuma chamar que é .A-I-F-F porque o Macintosh usa quatro letras na terminação só que hoje em dia qualquer programa de áudio profissional aceita tanto o AIFF como o Wave e vários outros tipos de arquivos compactados os arquivos de áudio digital tem dois parâmetros um é o número de bits mas o outro é a frequência de sample usando como exemplo o CD o CD tem 16 bits e 44.1 kHz o que acontece isso já tem essa qualidade de som excelente que o CD tem mas com o surgimento dos arquivos de áudio para vídeo o protocolo da frequência de sample passou a ser 48 kHz então como eu estou gravando para vídeo eu estou usando o protocolo de 24 bits por 48 kHz agora a minha placa aceita a frequência de sample até de 192 mas eu uso 24 bits por 48 porque já tem uma qualidade de som excelente não precisa ser melhor do que isso a qualidade fica excelente e se eu utilizar número de bits maior e frequência de sample maior vai exigir mais do meu computador e os arquivos de áudio ficam maiores ainda bem, agora eu vou falar dos arquivos compactados o primeiro que eu tenho que falar é do famoso MP3 por que que surge o MP3 que é o hitmaker da internet porque os arquivos no formato WAV mesmo no formato de CD que era 16 bits e 44.1 eles eram muito grandes então os arquivos MP3 transformavam um arquivo de de 50 megas em 5 então com o tempo que você ia gastar para mandar um arquivo de áudio de uma música você pode mandar 10 arquivos então só que os arquivos MP3 eles não são medidos com um protocolo igual do CD igual dos arquivos abertos eles são medidos em KBPS quilobytes por segundo então quanto mais ele gasta melhor a compactação o máximo que você pode gravar um MP3 é 320 KBPS mas você tem várias divisões você pode gravar em 160 em 128 em 96 o que eu uso eu uso um arquivo de MP3 em 320 quando eu mando eu só mando em 320 que já tem uma perda bonita não é perceptível principalmente em equipamento de pior qualidade né mas você ouve bem ele funciona bem em 320 a maioria das pessoas nem percebe muito a diferença e em 128 porque em algumas situações o arquivo tem que ser menor então eu compacto em 320 e em 128 que é o mínimo que eu aceito porque abaixo de 128 também a qualidade fica ruim né e o MP3 é isso que eu tenho que lembrar ele é o preferencial na internet todos os equipamentos de áudio de computador de tudo aceitam o MP3 tá existem outros arquivos mas não são tão populares não são tão aceitos bem agora eu vou falar do WMA que é o arquivo de áudio da Microsoft quando surgiu o MP3 claro a Microsoft foi em cima e desenvolveu um arquivo de áudio compactado que é melhor que o MP3 se você tiver um arquivo de áudio em MP3 que tem o tamanho de 3 megas e um arquivo de áudio WMA com 3 megas o arquivo de áudio WMA tem uma qualidade muito superior ao MP3 só tem um problema todo mundo em qualquer dispositivo ele vai aceitar ele vai aceitar o arquivo MP3 mas o WMA nem sempre é aceito quando eu fiz o meu primeiro site do Sangue da Cidade eu resolvi botar tudo em WMA porque a qualidade era muito superior só tinha um problema em vários dispositivos em vários celulares os amigos acessavam o meu site e não conseguiam ouvir o arquivo da WMA porque o dispositivo deles não liam o arquivo da Microsoft OGG geralmente o OGG da VORBS que eu chamo carinhosamente de OGG VORBS é um arquivo de áudio que é open source tem excelente qualidade de áudio não é muito popular ele geralmente é utilizado por usuários de Linux FLAC que eu chamo de FLAC pra mim é a melhor opção de compactação porque primeiro ele é open source e segundo ele compacta o arquivo 60% sem ter perda de nenhuma então é a melhor qualidade de áudio possível ele só não é vantagem de você colocar as suas próprias músicas na internet pra outras pessoas ouvirem porque você vai precisar de um programa que tenha um codec que leia esse tipo de arquivo e quando você coloca o seu arquivo na internet você não quer correr o risco da pessoa que esteja querendo ouvir sua música não consigo ouvir porque não tenha o codec no seu dispositivo ou no seu computador agora eu vou falar pra vocês sobre o arquivo compactado da Apple que é o ALAC que eu chamo carinhosamente de ALAC era um sistema era um formato de arquivo proprietário da Apple mas eles foram forçados a transformar esse arquivo em open source porque eles tinham um concorrente pesado que é o FLAC o FLAC tem uma qualidade de som melhor e era open source então eles foram forçados a transformar o ALAC em open source mas mesmo assim ele só é utilizado pelos usuários de Apple porque a Apple barra os arquivos FLAC tanto no sistema operacional deles o iOS como no iTunes porque se não fosse por isso ninguém ia usar o ALAC espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês se vocês puderem me dar uma força se inscrevam no meu canal dê joinha barra limpa pode crer amizade paz e amor heavy metal etc grande abraço aí para vocês e aí Legenda por Sônia Ruberti